Ilha do céu Ilha do céu, ilha lua, ilha do prazer Quero te ter no meu sorriso, ilha paraíso Nosqueiro de quem vem do mar Passeio de quem vem passar pra viver Na vida de quem vive lá Na vila do meu praia-mar Na matriz Nossa Senhora do orro Faça de mim pescador Desse passado tão bom Daquela lembrança feliz O que eu quis ter na praia do areão Aquela mesma visão Que me diz Nossa Senhora do orro Faça de mim pescador Desse passado tão bom Daquela lembrança feliz Que eu quis ter na praia do areão Aquela mesma visão Que me diz Ilha do céu, ilha lua, ilha do prazer Quero te ter no meu sorriso, ilha paraíso Ilha do céu, ilha lua, ilha do prazer Quero te ter no meu sorriso, ilha paraíso Busqueiro de quem vem do mar Passeio de quem vem passar pra viver Na vida de quem vive lá Na vila do meu praia-mar Na matriz Nossa Senhora do orro Faça de mim pescador Desse passado tão bom Daquela lembrança feliz Nossa Senhora do orro Faça de mim pescador Faça de mim pescador Faça de mim pescador Daquela lembrança feliz Nossa Senhora do orro Faça de mim pescador Faça de mim pescador Faça de mim pescador É tão bom, daquela lembrança feliz.